Bem-vindos a mais um de Juices! E hoje vamos ter os Juices Espaciais Maravilhosos da Space Jam! E o que essa marca, que é uma das mais antigas no mercado americano, tem a nos dizer? Vamos descobrir no vídeo! Mas, antes de começar o vídeo, vamos falar sobre algumas promoções que estão rolando na GearBest! Essa semana vamos ter o MAC da Coilart, que é muito lindo! Vamos ter Bonza RDA, vamos ter Prince Tank, então fiquem ligados pra comprar os melhores produtos pra precinhos bem pequenininhos! E não esqueçam de usar o meu link pra fazer, se vocês forem comprar alguma coisa! Então, eu tô sempre aviso a passar! Tá com a vieta! Juices! Vamos falar sobre... Vamos mexer aqui! Vamos falar sobre 4 sabones da Space Jam! O Lemon Lime Cherry O Eclipse Lazy Lemon Cake E Apple Strawberry E vamos falar sobre cada um deles agora no vídeo! Vou começar com o Apple Strawberry Vou colocar ele aqui Numa wiki limpinha Vamos provar! Ok, parece que temos uma wiki bem molhadinha Agora... Prontos... Para testar essa delícia! Para testar essa delícia! Apple Strawberry Eu vou dizer que eu tinha usado ele no RTA e no RDA, né? E eu gostei bem mais dele no RDA Porque quando você usa... Quando você usa... Acho que no tanque ele perde um pouco... Ele perde um pouco do azedo do morango Que isso é bem azedinho quando você usa ele no RDA Mas no RDA ele não fica tão azedo Acho que a diferença aí entre o tamanho... Assim, se perde um pouco esse azedo Mas no RDA ele fica... Mas no RDA ele fica divino! Ele... É como se fosse um suco de maçã sem açúcar E você coloca uma... Uma geléia de morango bem azeda Aquelas geléias que... Ou você pode um morango bem maduro Que tem aquele azedinho característico do morango E tem bastante aqui nesse juice Acredito que a maçã verde também ajuda bastante a ter esse azedo Então soma o azedo da maçã verde com o azedo do Ripe Strawberry E fica um juice bem azedinho, bem gostoso Que eu adoro o juice azedo Eu não achei que eu ia gostar muito desse juice Porque quando você fala que é maçã com morango Eu já acho que o morango vai predominar E eu não sou muito fã de morango Sempre que geralmente tem morango nas coisas Geralmente ele fica muito doce E eu não curto muito Mas esse aqui tá na medida Você sente bem Quando você puxa aqui da primeira A maçã O suco de maçã Tipo um suco de maçã Tem as duas maçãs A maçã da garmelha e a maçã verde E no final quando você salve Você sente o azedo do morango Não acho que eu consegui usar esse juice no all day Porque ele ainda é um pouco doce pro meu paladar Mas se você gosta bastante de frutados E você gosta de morango Esse juice aqui é muito bom E você vai curtir bastante ele Quando você vai usando mais Vai ficando mais doce Então é por isso que eu não consegui usar ele all day Ele... Eu gosto que ele é bem... Ele tem bastante o azedinho da maçã verde E o azedinho do morango O gosto realmente não é muito gosto de morango É mais gosto de maçã mesmo O morango ele vem mais com o final Assim como no exhale Isso aí pra o apple strawberry Acho que esse foi o meu seguindo favorito Dessa... Da Space Jam E é raro porque geralmente eu não curto muito os juice que tem morango Então... Esse é um bom juice que tem um morango Pouco morango O morango vem pra dar o seu... Pra dar a cara, né? No final Mas o gosto mesmo é de maçã Vamos pra o próximo juice Vou falar agora do... Glazed... Glazed Lemon Cake Vou colocar ele aqui na wiki também Hum 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 Esse juice O... Glazed Lemon Cake Ele é realmente um bolo de limão Não é uma torta de limão Não dá pra sim... Não tem gosto de crust Não tem gosto de... De... Daquela... Crosta, né? Da crosta da torta Não tem gosto de crosta de torta Tem gosto de bolo mesmo Tem bem gosto de bolo E o limão em cima Como se fosse uma raspinha de limão Sente bem o gosto do bolo E... O limão é bem pouquinho Não é muito gosto de limão Porque o limão não é muito forte Ele não é muito forte Mas é bem presente É como se fosse mesmo um bolo com limão na massa E com uma raspinha de limão em cima Eu esperava que ele fosse mais doce Então isso me agradou bastante Ele não é tão doce assim Geralmente os juices de torta de limão Eles são bem doces E esse aqui que é de bolo Ele não é muito doce Ele não fica... Ele não fica ao gosto de açúcar na boca no final Isso é muito bom Eu queria que ele fosse um pouco mais... Tivesse mais sabor de limão Eu acho que o limão ainda tá um pouco leve Mas se você gosta mais de bolo Aí você vai gostar mais desse juice Eu queria que o limão fosse mais presente Ele realmente tem bastante gosto de bolo De creme de leite E... Você sente o limão do egg sale Quando não dá aquele gostinho de limão Mas não é muito forte É como se fosse aqueles bolos de limão da padaria, sabe? Aqueles bolos que você compra inteirão Aqui do furinho no meio Bolinho de padaria É o gosto de bolinho de padaria de limão Esse gosto Exatamente esse sabor desse juice Seria exatamente esse sabor É isso aí pra o glazed lemon cake Uma ótima sobremesa se você não é tão fã de doce Vou pegar agora o Eclipse Que é o atabacado Ele é um tabaco doce Encharquei aqui minha wiki limpinha Vamos supor O Eclipse é um tabaco amadeirado Com... Custos de baunilha Que... O creme de baunilha, né? Vamos ver aqui No enreio Você sente bem o tabaco Amadeirado Bem gostoso E no fim você sente a crosta de baunilha Eu gosto que esse juice não faz O que a maioria dos juice de... Com creme de baunilha fazem Que o tabaco passa bem despercebido Nele você realmente sente bem o tabaco Quando no enreio E no exhale Mas no creme de baunilha Acho que de todos os juices Da Space Jam Esse seria o que eu usaria o dia inteiro Porque ele... Ele tem bastante gosto de tabaco amadeirado E é bem gostoso O tabaco Ele tem aquele amarguinho no final Muito gostoso Aquele amarguinho O amargo típico da madeira, né? Amadeirada Acho que esse foi o meu favorito Eu realmente gostei dele A baunilha não é muito doce Ela fica no seu devido lugar Então... Eu gostei bastante desse juice Vamos falar agora então O último, mas não menos importante Lemon Lime Cherry Que é um juice de limão Com cereja Eu vou colocar aqui no chaco Que eu já tava com ele antes O único... A única reclamação que eu tenho É que essa cânula do... Do Lemon Lime Cherry Veio quebrada Ela não... Tipo, eu não consigo puxar nem Meio ml com ela Acho que... Meio ml é o que eu consigo puxar com ela Vem, me deu cagada Mas acho que isso foi uma sorte minha, né? Eu adoro cânula Mas às vezes tem esse pequeno problema Ele é bem azedinho Isso é muito bom Eu gosto que os juices da Space Jam Eles capricham azedinho Esse juice Você sente bem no limão quando puxa E a cereja no final Ele tem dois tipos de limão Tem um limão mais doce E um limão mais azedo Dá pra sentir a diferença Quando você sente cada um deles Você consegue sentir os dois Se não, tipo, uma coisa só E a cereja não é uma cereja fresca É tipo uma cereja... É tipo uma bala de cereja E depois que você usa o juice mais tempo É esse gosto que fica na sua boca Da bala de cereja Eu não conseguiria usar esse juice Muito tempo Justamente porque A cereja Depois de um tempo Fica muito doce pra mim Mas Se você gosta de bala de cereja Eu acho que você adora esse juice Sente bem o gosto Do limão E do limão siciliano Né? E no final Começa o gosto da cereja doce Então Pra mim esse é o problema Eu não consigo usar Se você quiser dizer isso tanto Porque A cereja no final Pra mim Fica muito doce Essa bala de cereja Mas eu gosto muito Do gosto dos limões No enreio Realmente a bala de cereja Fica um gosto mais escarado No final Então se você curtiu Os doces aí Se quiser curtir Bala de cereja É bom que Pelo menos Como ele é um juice de limão Ele não A bala de cereja Não consegue Predominar Mas ela ainda é bem Interessante Olha o cházinho Já esfriou Mas tá valendo E esses são os sabores Da Space Jam Uma das marcas mais antigas Dos Estados Unidos Mas Infivelmente saborosa Se você quiser adquirir Algum desses Quatro juice Que eu falei Aqui da Space Jam Você vai encontrar eles Na White Cloud Vapors BR Então Eu vou colocar o site Aqui na descrição Os juice da Space Jam Eu acredito que eles sejam O único aqui no Brasil Que estão trazendo esses juice São Bem interessantes Se você curte esse vídeo Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais E as redes sociais da White Cloud Também que vão estar aqui Na descrição do vídeo E eles fazem vários sorteios Então Fica sempre ligado Na página deles Que Sempre tem coisa lá Pra gente ganhar O seu mod As suas regras Um tabaco amadeirado Sensacional Bom vapor a todos E até o próximo vídeo